O programa da vitória de Belo Horizonte, da vitória da honestidade, do trabalho sério e eficiente, pelas pessoas, para as pessoas e com as pessoas. O programa do Márcio Lacerda, o prefeito que pensa a BH do futuro, a BH da nossa gente, a BH da nossa vida. Márcio Lacerda, o prefeito que pensa a BH do futuro, a BH da nossa vida. E trabalhou Trabalho sério, firme e seguro Feito com amor Eu respeito o passado Quero Mas quero é o Futuro 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 Vida Vida A nossa vida O nosso caminhar Gente A nossa gente Em primeiro lugar Em primeiro lugar A A B A A A PH não quer só crescer Por ruas e avenidas Quer ver circular a vida Na história feliz de cada um Quer ver desenhar sorrisos e sonhos Quer de novo a força de uma paixão Quer ver voltar a esperança Que tem na lembrança De um homem de ação E muito coração Vem patroos Você é diferente Vem patroos Ficar com a gente Vem patroos Vem logo pra cá A gente quer de novo O seu jeitão amigo Em PH Energia pra fazer Coração pra sentir E a benção para pensar Olhos pra ver Pulso para agir Mãos pra ajudar Força aqui dentro O respeito lá fora Companheiros para juntos caminhar Eu vou ser no limite E o marcão patroos E o marcão patroos prefeito De VH Vem patroos Você é diferente Vem patroos 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 Obrigado.